Cada semplante, uma vivencia, uma luta Correria, suor, pressão e disputa Cenas normais num país de terceiro mundo Onde o senhor, oportunidades Tem o cor de nome, vagabundo Triste e dura a realidade Eu vi, eu vi Andando pelas ruas, sempre vi Eu vi Muitos revoltados a rugir Eu vi Lembrando por um pedaço de pão Eu vi, eu vi Nos begos e nas grotas que desci Eu vi, pessoas desaprendendo a sorrir Eu vi, eu tenho a praga da desmotivação Eu creio na ideia De que o humilhado, exaltado será Na hora da dor Estamos nos braços do leão de Judá Tantos irmãos estão nessa vida sem ter um ideal Crianças fracas e subnutridas que se enrolam Do jornal Por favor, já derrame sua luz Em quem carrega a tão pesada cruz Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Andando pelas ruas, sempre vi Eu vi Muitos revoltados a rugir Eu vi Lembrando por um pedaço de pão Um simples pedaço de pão Eu vi, eu vi Nos becos e nas grotas que desci Eu vi Eu vi Pessoas desaprendendo a sorrir Eu vi Com a praga da desmotivação Piedade, tchau, tchau De seus filhos que sofrem com a fome O abandono, desafeto, desamor Piedade, tchau, tchau De seus filhos que sofrem com a falta de atenção Fome Fome, abandono, abandono e fome Fome, abandono, abandono e fome Que dade, tchau, tchau, tchau Fome, abandono, abandono e fome Fome, abandono, abandono e fome